Afinal de contas, por que a qualidade do serviço prestado pela Águia Branca caiu tanto? Mas caiu tanto a ponto de explodir a quantidade de reclamações contra a empresa em sites como o Reclame Aqui, na Agência Nacional de Transportes Terrestres e em mídias sociais na internet. Olha, o serviço da companhia está muito ruim. Eu posso garantir para vocês e eu vou falar para vocês neste vídeo por que esse serviço piorou. Logo após a vinheta, solta aí! É visível e notório a queda de qualidade nos serviços da Águia Branca. Não adianta comprar veículos novos, encher os olhos dos clientes e prestar um péssimo serviço. Principalmente no seu serviço de aplicativo, o Águia Flex. Como que pode você comprar uma passagem e a empresa não deixar claro no bilhete o lugar que vai sair? Como é que você vai adivinhar o lugar que você vai sair? É um absurdo, fala a verdade. Pois isso está acontecendo na Águia Branca. Fora isso, eu tive uma experiência negativa viajando de Águia Branca. Um ônibus todo sujo entre Rio de Janeiro e São Paulo. E tive outra experiência negativa vindo de São Paulo para Vitória, um ônibus cheio de baratas. Exatamente isso que eu estou falando. Ônibus cheio de baratas na Águia Branca. E eu comuniquei e mandei fotos com a prova para a empresa Daniela. Ela que é da comunicação da Águia Branca. Sabe o que ela fez? Nada. Absolutamente nada. Avisados, eles foram. Mas não fizeram nada. Bom, eu também avisei o senhor Júlio Lorenzoni, se eu não me engano é o nome do cidadão do marketing da Águia Branca, a respeito desta falha na Águia Flex, que não deixa claro na passagem o lugar que o ônibus vai sair. Sabe o que ele fez? Absolutamente nada. Sabe o que o saque da Águia Branca fez? Absolutamente nada. Eles jogam para o cliente a responsabilidade que são deles. Uma prestação de serviço horrível. Horrível. Não adianta. É preciso reclamar. É preciso denunciar essas práticas criminosas de empresas como a Águia Branca. Viajou? Viu algo de errado? Notou algo de errado? Fizeram algo de errado com você? Não deixe de denunciar no reclame aqui, na NTT, no saque da empresa, porque é o seguinte, a qualidade da empresa tem caído, tem caído, tem caído, e do jeito que anda vai ser atropelada pela concorrência. Disso eu não tenho dúvidas. A Águia Branca, gente, não é uma mega empresa no transporte rodoviário de passageiros. Ela tem algumas linhas importantes, mas não são muitas linhas. A maioria das linhas da Águia Branca é no Espírito Santo. Atende somente o estado do Espírito Santo. Algumas linhas importantes, como Salvador, algumas cidades mineiras, Rio de Janeiro, a capital paulista, São Paulo. A empresa tem essas linhas. Mas a maioria esmagadora só atende o Espírito Santo. Ao contrário da Nova Itapemirim, que tem linhas em todo o Brasil. Ao contrário da Gontijo, que tem linhas em todo o Brasil. Ao contrário da Expresso União, que tem linhas em todo o Brasil com o Grupo Comporte. A Águia Branca é muito pequena, perto dessas empresas aí. Agora, quando se fala no Grupo Águia Branca, aí sim, é uma mega empresa. Mas ainda falta crescer no transporte rodoviário de passageiros. Olha, a empresa precisa melhorar o atendimento, melhorar a qualidade, porque a coisa tá feia. Você andar num ônibus cheio de barata é complicado, hein, Águia Branca? É complicado. Você comprar uma passagem no serviço Águia Flex e você ficar perdido, igual o Seguem Tiroteio, sem saber aonde vai embarcar. E aí, de repente, você descobre que não é no lugar que você está, não é na rodoviária. É em um lugar alternativo. Mas você não sabe, porque a empresa não deixou claro na passagem. E aí, como é que faz? Isso é falha minha ou falha da empresa? É óbvio que é falha da empresa, né? O ônibus cheio de barata é falha minha ou falha da empresa? É óbvio que é falha da empresa. O ônibus sujo é falha minha ou falha da empresa? É óbvio que é falha da empresa. Tudo isso que vocês estão ouvindo, eu posso provar, principalmente, na questão das baratas. Bota aí, editor, o e-mail que eu enderecei à senhora Daniela, da comunicação da Águia Branca, falando sobre as baratas. E ela simplesmente não fez nada. E informado, eles foram. Agora, que tomaram atitude, pelo visto, não tomaram. Porque recebemos mais denúncias de mais ônibus com barata na Águia Branca. Então, pessoal, é uma pena uma empresa como a Águia Branca, uma empresa que a gente também admira, chegar a esse ponto de prestar um mau atendimento, de fazer um papel ridículo desse. Vem de passagem e não coloca na passagem onde que o passageiro vai embarcar. E pra piorar, não dá nem satisfação. Não quer nem saber. Ou seja, ela prefere ser acionada na justiça, a ter que dar satisfação do erro dela. Então, é isso aí. A gente vai continuar acompanhando a Águia Branca, porque a coisa tá ficando feia pra empresa Capixaba. Ainda mais agora, que a Itapemirim entrou na parada e tem meio que atropelado a empresa de Cariacica no Espírito Santo. A empresa tá meio abalada, hein? Também estamos falando da Itapemirim, né? A empresa de ônibus mais amada do Brasil. Pode questionar o que quiser, mas que a Itapemirim é amada disso, eu não tenho dúvidas. Por hoje é só, meu. Muito obrigado a todos. Muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal. Tchau.